Fala galera, aqui é o Gessé, pra quem não me conhece, sou atleta profissional há mais de 10 anos e aqui em nosso canal a gente sempre coloca dicas, orientações e oportunidades pra aqueles que tem o sonho de ser jogador de futebol. Então, se você puder, se inscreve, curta, comente, pra que o nosso conteúdo ele possa estar sempre chegando pra você e eu tenho certeza que vai ajudar você a realizar o seu sonho também. Beleza? E no vídeo de hoje a gente vai falar 4 dicas para ser um jogador de futebol. E a primeira delas é jogar. Você precisa jogar. Jogar, pra aqueles que tem o sonho de ser um jogador de futebol, precisa estar constantemente em contato com a bola. Então, seja na rua, seja na quadra, seja no campo, você tem que comer a bola como a gente costuma falar no futebol. Você tem que ser um apaixonado pelo futebol. Porque aqueles que estão sempre em contato, contato com a bola, jogando, onde quer que seja, está sempre com a bola no pé, esse ele vai acabar que, quanto mais você praticar, mais perto da perfeição você estará. Isso não é só no futebol, isso é na vida. E no futebol não é diferente. Então você precisa jogar, precisa estar jogando. E depois de você já ter esse contato, você se apaixonou pelo futebol realmente, e essa paixão, pra quem não sabe, essa paixão vai fazer você persistir quando as dificuldades vierem. Então, aquele que é apaixonado pelo futebol, na primeira dificuldade, não vai desistir, como a maioria. Não, eu realmente tenho um sonho de ser jogador de futebol. Eu amo jogar futebol e eu vou continuar persistindo. E aí você vai pra escolinha ou para um projeto social. Então você, aí quando estiver na escolinha e no projeto social, você precisa definir uma posição. Então, a partir do momento que você define a sua posição, goleiro, lateral, zagueiro, volante, meia, atacante, ou qualquer que seja a posição, a partir daí você vai focar naquela posição. Aí você vê vídeos de atletas profissionais daquela posição, daqueles que se destacam para você se inspirar. E aí você continua jogando, jogando, jogando e praticando, pra que você, quanto mais você jogar, melhor você estará. Pra que você esteja pronto para a dica número 2. Então você, nos momentos, talvez, quem está ainda em escolinha, não chegou na categoria de base ainda, se você está na escolinha, se você está em projeto social, talvez você só treine com o grupo duas vezes por semana. Então o que vai fazer você se destacar mais? Você vai e treina a mais. Nos outros dias que não tem treino, você vai e treina sozinho, ou você chama um amigo e vai treinar com ele, pra que você possa estar sempre em contato com a bola. E quanto mais você treinar, quanto mais você jogar, melhor você estará preparado pra dica número 2, que é peneira. A dica número 2 é você vai ter feito tudo aquilo que eu falei na dica número 1. Você jogou, 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 se aperfeiçoou, já sabe em que posição você quer atuar, quer dar sequência ali na sua carreira e conseguir chegar na categoria de base, então você vai fazer uma peneira, que é o que? A prova, você já se preparou e agora é o momento da prova. A peneira são isso. E aí você me pergunta, poxa, mas eu não sei se tem peneiras na região onde eu moro, como é que eu faço pra saber se tem peneiras, se tem avaliações aqui perto de onde eu moro na minha região? Você faz o seguinte, vou dar algumas dicas pra vocês saberem se há ou não peneiras e avaliações pra que vocês procurem uma oportunidade. A primeira é ligar nas federações. Ligue na federação do seu estado, de onde você mora, e aí você liga e lá eles vão te dar todas as orientações, vão dar as informações de onde está tendo peneiras e avaliações pelas equipes aí de sua região. E a segunda dica também é ligar nos próprios clubes da sua região. Então, tanto os clubes maiores como os clubes menores, você está sempre em contato, ligando pra esses clubes aí, perguntando quando é que vai ter uma avaliação, quando é que vai ter uma próxima peneira, pra que você possa ter a oportunidade de mostrar o seu futebol. E a terceira, e não menos importante, é participar do nosso grupo de WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp que é gratuito, é um grupo fechado, apenas com informações de peneiras e avaliações pelo Brasil. Totalmente gratuito, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e você pode participar gratuitamente, e lá nós vamos estar sempre botando as oportunidades de peneiras e avaliações pelo Brasil. E aí, caso aconteça de você fazer a peneira, foi lá, se inscreveu, se preparou, foi lá pra participar, participou e infelizmente não deu certo, sabe o que você faz? Você vai de novo. Você persiste, você continua. Muitos atletas de sucesso não passaram na primeira peneira. Não. Por exemplo, Cafu, campeão mundial com a seleção brasileira, ele foi campeão da Copa do Mundo de 2002, mas só que mesmo Cafu passou por mais de oito peneiras, se não me engano. Por muitas peneiras até ser aprovado nas categorias de base. Puiol, da mesma maneira, Puiol, do jogador do Barcelona, ele foi reprovado no Barcelona. Sabe o que ele fez? Ele passou a treinar mais, treinar sozinho, passou a correr quilômetros e quilômetros, porque ele sabia que tecnicamente ele não estava ao nível dos outros que estavam lá, mas ele ia se preparar fisicamente para que ele superasse a sua falta, talvez, de técnica. E na vontade, na persistência e na perseverança, ele conseguiu vencer. Então, ele foi aprovado no Barcelona e se tornou um dos grandes ícones do futebol recente do Barcelona e conseguiu grandes títulos, tanto mundial quanto Champions League e até mesmo a Copa do Mundo com a seleção da Espanha. Então, você vê, não deu, vai de novo, continua persistindo, treinando, se preparando para que quando tiver uma avaliação, uma peneira, você esteja pronto novamente e então você possa ter sucesso. Dica número 3. Ser visto. Você precisa ser visto. No futebol, a gente sabe que quem não é visto não é lembrado. É um dito popular e no futebol ele funciona muito bem. Então, você precisa estar sempre participando de campeonatos, seja de categoria de base, se você já estiver na base, se você não estiver, participe. Campeonatos amadores, campeonatos de escolas, campeonatos de escolinhas, torneios, onde quer que você esteja, participe de campeonatos para que você esteja esse contato com competição. Porque é muito diferente o treinar, o treino de um campeonato, de uma competição. E é na competição que você vai ser visto. Porque nas competições sempre terá alguém olhando. Eu tinha um treinador que sempre me dizia, ó, vocês estão aqui, mas talvez lá atrás da árvore tenha um olheiro olhando vocês. Então, vocês têm que sempre dar o seu melhor onde quer que você esteja, qualquer que seja o campeonato. Porque é aí que você vai ser visto, é aí que alguém vai te ver. E talvez um olheiro, um empresário, que está olhando, ou até mesmo alguém de algum clube, está olhando este campeonato, te veja, você se destacando, dando o seu melhor dentro de campo, na competição que for, e te dê uma oportunidade. Então, é muito importante você estar sempre competindo, independentemente de qual for o campeonato, para que você seja visto. Então, tenha uma oportunidade. E a 4, que para mim é a mais importante de todas, que é fé e trabalho. Se eu for falar para vocês que futebol, ele é algo que é fácil, não é. Só vai vencer aqueles que realmente estiverem dispostos, abrir mão de muitas coisas, e principalmente trabalhar, de lutar pelo seu sonho, de estar disposto a trabalhar mais que os outros, para alcançar o seu objetivo. Muitos vão ficar pelo caminho. Essa é a verdade. Porque muitos não estão preparados para abrir mão, talvez, da família, deixar a família cedo, sair de casa, ir em busca do seu sonho, chegar em uma categoria de base. Então, talvez lá você vai chegar no momento que você vai estar sozinho, sem a sua família, e lá o seu sonho, a sua vontade de chegar, de alcançar o seu objetivo, tem que ser maior do que a saudade de sua família. Na verdade, você tem que ter em seu coração, em sua mente, que você está lá pela sua família, para lutar por eles, para dar uma condição melhor para a sua família. Então, você tem que trabalhar. E por isso é importante trabalhar, não só o físico, treinar, treinar, treinar fisicamente, tecnicamente, mas a mente também. Trabalha a sua mente, tem que ter um emocional forte, sabendo que você precisa focar no seu objetivo, ter uma mente positiva. Dificuldades vão vir para qualquer pessoa, mas aquela que tem uma mente forte, essa vai saber passar pelos momentos bons e ruins. E aí vem a fé. E eu sou um cara de fé. Independente de religião que você tenha, eu tenho comigo que Deus é aquele que está conosco em todos os momentos. Por isso que a fé é tão importante. E aqueles que têm um sonho de ser jogador de futebol, tem que ter a fé em Deus e em seu coração, porque Deus é aquele que estará conosco nos momentos difíceis. E esses virão. Não dá para viver sem eles, não é verdade? Porque os momentos difíceis vão servir para duas coisas, né? Para nos fortalecer e para nos mostrar que Deus está conosco, nos erguendo a mão e nos fortalecendo para que a gente passe pelas dificuldades. E nos momentos bons, o que é? Deus está conosco também. Nos mostrando que toda a caminhada, todo o esforço que tivemos, valeu a pena. Então, se tivermos um equilíbrio emocional, se tivermos a nossa fé forte, e trabalharmos duro, lutar realmente pelo nosso corpo, porque o corpo em si, e eu já vou falar para vocês, o corpo por natureza, ele é preguiçoso. Mas aqueles que conseguem vencer o seu corpo, porque tem dias e momentos que você não vai ter vontade de trabalhar, não vai ter vontade de treinar, não é verdade? Só que se você realmente lutar contra o seu corpo, mesmo ele contra a vontade dele, você conseguir ir lá trabalhar, treinar, estar disposto, né? Lutar realmente contra a preguiça, e a esse sim, estar mais próximo de alcançar o seu objetivo. E aqueles que lutam, realmente se entregam, tem um objetivo traçado, tem um foco, e tem uma fé inabalável, uma fé que Deus vai estar contigo em todos os momentos, certamente eu tenho certeza, que da mesma forma que foi comigo, eu consegui realizar o meu sonho, você vai conseguir também. Beleza? Que Deus abençoe a sua caminhada, se você gostou desse vídeo, que possa deixar seu comentário aqui embaixo, curta se puder, e se inscreva para receber outros vídeos como esse, que vão ajudar você em sua caminhada, do seu sonho no futebol. Grande abraço, tamo junto, até o próximo vídeo.